Então, eu não podia te deixar gravar, a gente estava faltando gravar, gravamos uma parte pra vocês verem o visual e vamos gravar uma parte aqui dentro, onde tem um bar aqui, onde a gente fica à vontade também, que é na comunidade da Rocinha, na parte do Cachopão. Pra você que não conhece o Cachopão, pode vir conhecer, sabe por que é aqui? Tanta gente vem dizer que eu não vou além, pra quê? Escuta isso também, sem porquê não tem porquê. Eu tô chegando até aqui meu mano, muito tempo que eu vivi sonhando, agora é perto de acontecer. É tanta ladainha que não dá pra entender, será que não quer nos ver quase cem? Mas é merecendo o filho de Deus também, maior saudade que eu tenho, daquele tempo de moleque. Parado na esquina descobri o dom, dia de domingo na Rocinha era bom, quando os irmãos soltavam o som. O L.C. e o começo foi aqui, pra antes de eu descobrir, ir ao vivo na casa do humano. Não tinha ninguém pra produzir, mas isso tudo não mudou meus planos, e deu força pra correr atrás. Fui crescendo, melhorando, acreditando cada dia, mas tive que dar o melhor de mim, mesmo sem reconhecimento. Foi com a vida que eu aprendi, passei pelos piores momentos. Você que tem vontade de vencer, valeu? Nunca desista, porra. Sempre há uma luz no fim do túnel, pra quem corre atrás do seu. Só pra avisar você, pus louco e muito crazy. Rua 1, rua 3, Vila Verde, se tu ainda não acredita, eu não tô à toa. Você conhece a raia? Conhece a cachopa? Mas se não conhece, é só tu pegar visão. É só passar na rua 2, na parte do valão. Aqui você conhece, nessa adrenalina. Sabia onde que tu tá? Você tá na Rocinha, a maior da América. Então tu pega visão, aqui foi tudo eu aprendi, com os meus irmão. A humildade, a simplicidade, e quem é de verdade, e quem é de humildade. Aqui tu tá na roça, vê se não capota. Porque aqui, os amigos que brotam, é só o rijo, é de verdade. Pega essa visão, aqui quem tá falando é eu, MC Ticão, porra. Eu vou falar que eu não tô à toa. Sabia onde eu tô? Tropa da cachopa, mas aqui pros amigos, aqui pros irmão. Aqui não é cachopa, aqui é o cachopão. A Vila Verde, Tropa da Raia, atividade pros irmão que é dobrada. Agora eu vou chamar, e não dá close. Moleque brabo, Moisés da Torre, que bota pra fuder. Hoje eu tô aqui, vem Moisés da Torre. Nossa MC. O ritmo tá sério, então se liga na parada. Moisés da Torre, ao vivo eu vou fazer nessa levada. Porque o bagulho tá louco, eu vou dizer no sapatinho. O ritmo tá sério, pode esquerdo tranquilinho. Aqui o bagulho é louco, o nosso bonde tá no clima. Se você não acreditou, essa é Tropa da Rocinha. O ritmo aqui tá sério, e o Moisés já tá bolado. Se você não acreditou, é o bonde de São Conrado. Para tudo, tá ligado? Aqui é nóis. O ritmo tá sério, e eu vou soltando a voz. O bagulho tá louco, é São Gonçalino e Toró. Rei de Janeiro é tudo nosso, tá ligado? Aqui o bonde destrói. Ei, ticão, escuta o que eu te falo. Moisés da Torre, ao vivo. Pode escrever, então pega a visão no papo. O bonde da cachopa, e o bonde da Vila Verde. O bonde é sinistro, e trão aberta, mas o verde é Juninho. Aqui é tudo nosso. O bagulho tá sério, eu falo isso porque eu posso. E se tu aguenta forte, abraço pros parceiros também Que me abraçaram lá da penha. Aí, moleque. Eu vou falar, hein. Tu é de verdade. Bota pra fuder, mostra o que tu sabe fazer, porra. Aí, papo reto. Eu tava olhando aqui, mano. Bateu uma nostalgia, tá ligado? Tipo assim, quando eu tava começando a cantar no morro, Lá onde eu moro lá, lá na favela da Arguindia. Esse cara aqui foi cantar no aniversário do mano lá, mano. E tipo, todo mundo que começa, tá ligado? Tem que, quer receber aquela oportunidade de chegar assim Cantar com um cara que já tem um nome, algo do tipo. Recebeu uma oportunidade pra mostrar o seu talento. Esse cara aqui, mano, ele não me negou. Não me disse o não, não inventou nenhuma desculpa. Tá ligado? Na época ele falou assim, pô, claro. Me chamou pra cantar. Porra, eu não vou esquecer disso nunca. Depois de quatro anos, o Renan da Penha me abraçou. Falou assim, Moisés, o Rio de Janeiro todo vai te conhecer. Vou fazer uma retrospectiva aqui rapidinho, Da onde tudo começou a girar o Rio de Janeiro todo. Já fui pro outro estado, graças a Deus. E nós vamos continuar atrás do sonho. Todo mundo que tiver um sonho aí, nunca vai deixar de lutar por aquilo que você almeja e deseja, tá ligado? E vocês também aí, ó. São inspiração de todo mundo. Papo reto. Sabe por quê? Começou assim, ó. Porque o ritmo é sério, o bagulho tá doido, se liga no papo que eu vou te dizer. Moisés, eu tô rimando na hora, tu sabe que eu boto pra fuder. O ritmo é que é sério, o bagulho tá sério, se liga no papo que esse é o clima, se você não acreditou. Essa é a tropa da Rocinha, é a resenha do Ticão, a firma é forte, é tudo nosso. O bagulho é que é sério, eu falo isso porque eu posso. Pega a visão com o bagulho, tá doido, se liga no papo que eu vou te dizer. Acredita, bebê. Acredita, bebê. Você tá vindo pra Rocinha, só pro ponte se envolver. Acredita, bebê. Acredita, bebê. Você veio pro cachopão, só pro ponte se envolver. Acredita, bebê. Acredita, bebê. Você veio aqui pro baile. Pelé Johnson. Não conseguiu se controlar, tu joga o bucetão. Tu vai passar essa randor na frente dos malvá. Não conseguiu se controlar, tu joga o bucetão. Tu vai passar essa randor na frente dos malvadão. Vai passar essa randor na frente dos malvadão. Tu vai passar essa randor na frente dos malvá. Então pega a visão, vou te dizer. Se liga no papo, tá ligado, eu sombo. Se você não acreditor, esse é o Pelé Johnson. É tudo nosso, eu vou falar. E o pão de bota pra fuder. É relíquia, é relíquia. É tropa do PPG. É a quadrilha do pai. Tá ligado, é tudo nosso. Pois é da torre ao vivo. Eu falo isso porque eu posso. Mulher, tu se prepara, eu quero ver se tu aguenta. Então vai experimentar, experimenta. Descanse a porra do seu ex. Vem pra Rossi e senta. Experimenta, experimenta. Descanse a porra do seu ex. Vem pra Rossi e senta. Experimenta, experimenta. Descanse a porra do seu ex. Vem pra Rossi e... Deixa eu te falar. Vou daquele jeito. Moisés da torre ao vivo. Eu vou rimando e vou direito. O bagulho tá sério e eu tô na onda do verde. É o bonde do Cachopá. Bondi da Vila Verde. É tudo nosso, eu vou falar. Tu sabe que o bonde marola. Solta a bombola, dona bunda dessas. Fica de quatro na minha frente. Piranha se solta. Solta a bombola, dona bunda dessas gostosa. Solta a bombola, dona... Ai, mulher. Tu para de quatro na frente da tropa. Do bonde da Rossi. Solta a bombola, dona bunda. Dessas gostosa. Solta a bombola, dona bunda dessas gostosa. Esse cara é foda e ele bota pra fuder. Do lado do Ticão é o DJ LC. E a IPR é tudo nosso. Escuta o que eu vou falar. O bagulho aqui é sério. Tá ligado? Eu vou rimar. É tudo nosso. Então pega a visão. Pega a visão. Então se liga no papo. O bagulho aqui é louco. Tá ligado? É o Skulacha aí. Ritmo é sério. Do jeitinho que você gosta. Pera tudo. Vamos ter que lançar uma música nova. Já é? As mulheres que não querem saber de ex-marido. Eu costumo exaltar as mulheres. Porque porra, papo é. Quando tu chega no show, o bagulho é outra parada. Mulher, sabe o que tu faz com aquele cara que te deixou iludida? Que brincou com a sua vida e no final te fez sofrer? Manda ele se fuder. Manda ele se fuder. Esquece a porra do seu ex. Tu vem jogando a chota. Tu dispensa o passado. E vem pro baile da roça. Esquece a porra do seu ex. Tu vem jogando a chota. Tu dispensa o passado. É Junior! Senta pra tropa na barra. F faça com a trompa na parma Joga pra trompa na parma Mano o Tico que te bota Hoje o Juninho te taca Senta pra trompa na parma F F muita trompa na parma Mano o Tico que te bota Mano o Juninho te taca Senta pra trompa na parma Fدة com a trompa na parma Mano o Tico que te bota O Alisson que te taca O Manufran que te bota O pé de pano te taca Senta pra trompa na parma Fala com a trompa na parma Senta pra trompa na parma E 대박iu 1930 aqui ele fica assim ó Louca, loca de porimo Quer sofrer um pouquinho, vai fuder comigo e vai dar pro DJ Juninho Louca, louca de paninho, quer sofrer um pouquinho, vai fuder comigo e vai dar pro DJ Você tá tarada, tá muito crazy, de Black Lancer na onda do verde Viu o trem bala passando pesado, já vem se jogando e querendo do passeio De cheia de tesão, eu peguei na visão, o fogo danado nesse bucetão Já que tá querendo, então brota na base, que eu tô te aguardando junto com os irmão Já que você topou o bacanal, faz o rodízio sentando no E tu é safada, mostra que isso pra tu é normal Eita piranha, vá fora ou lança, fica de 4 fumando fininho Tesão de vaca no copo de whisky, só pra te deixar daquele jeitinho Vem cá, vem cá, ó, louca, louca de paninho Quer sofrer um pouquinho, vai fuder comigo e vai dar pro DJ Juninho Louca, louca de paninho, quer sofrer um pouquinho, vai fuder comigo Olha só, pega a visão, filma aqui, o bagulho é sério Tu tá ligado, eu tô mandando, quem tá aqui do meu lado De óclean é o pé de pano, ritmo é sério, o bagulho tá doido Se liga no papo, o bonde tá demais, esse é o meu parceiro Roger Junto com o mano Jedi, a Eticão é tudo nosso Valeu forte, abraça o cão, o hit maquia louco é o PR do Chapadão Esse é o LC da roça, sabe que o bonde marola o Frank, o carotão Do jeito que você gosta então, só tá bom, só tá bom, só tá bom bolado Só tá bom, só tá bom bolado na bunda dessas gostosas Só tá bom bolado Aí, naquele pique, naquele pique Sem sufocar, sem sufocar, mas é o trem É o trem Aí Posso falar de primeira mão? Tem relíquia, tem trem também Tem uma música nova pra lançar com esse cara aqui Pode, pode Posso só dar uma palhinha? Pode, pode É assim ó Se quer se envolver com os trafica, leva tudo na risca Antes de apertar o play tem que saber jogar Na postura e na disciplina, no blindão tô na pista A amante e a lanchim também tem seu lugar Hoje eu tô pras foda Hoje eu tô que tô Vida de novela Sempre preparado pra qualquer caô Aguarda que vem bomba A breve que nós tô na pista com essa daí, tá? Claro, porra Pode esquecer não Aí, por favor, rapaziada, bate palma aí Toda rapaziada aí É o trem Aí, tudo o dia do chapéu faz com o papo reto E aí, tudo o dia do chapéu faz com o papo reto